Bom dia, gente! Que tal a gente começar logo esta quinta-feira com uma boa notícia para os papais, mamães, vovôs, vovós, aqueles que cuidam e zelam pela segurança de nossas crianças? Pois bem, a diretoria colegiada da Anvisa vai se realguir agora à tarde para apreciar o relatório da área técnica da própria Anvisa sobre o pedido de autorização do Butantan para a aplicação da Coronavac em crianças de 3 a 11 anos de idade. Isso mesmo! Finalmente chegou o dia da Anvisa dizer sim ou não para a Coronavac para nossas crianças. Eu que sou pai de um filho de uma criança de 4 anos de idade, estou muito ansioso por essa autorização porque eu gostaria muito de levar e, aliás, só irei levar o meu filho para o retorno às aulas presenciais depois que ele tomar pelo menos a primeira dose. Pois bem, é bom lembrar que a vacina Coronavac tem várias vantagens sobre a vacina da Pfizer para crianças. A primeira grande vantagem é que ela é produzida aqui no Brasil pelo Instituto Butantan e o Butantan tem uma grande capacidade de produzir essa vacina e não vai faltar estoque de Coronavac para as nossas crianças. A segunda grande vantagem é que como a Coronavac é feita a partir de vírus inativado, de coronavírus inativado, ela traz poucos efeitos adversos, no máximo febre e dor no local da picada. E a terceira grande vantagem dessa vacina é que, pela sua formulação, não há necessidade de ajuste para uma dose pediátrica, ou seja, a mesma dose que é aplicada no adulto é aplicada também na criança e não há possibilidade de haver confusão como na vacina da Pfizer. Nessa perspectiva, é bom que a gente compreenda que a Coronavac é eficaz sim contra a variante Ômicron, principalmente se as crianças receberem as duas doses. É importante que se diga que, qualquer que seja a variante, uma vez que a pessoa está vacinada, ela produz anticorpos e produz células de defesa que dão alguma proteção contra qualquer variante porque existe uma coisinha chamada imunidade cruzada. Pode ser que a proteção que a Coronavac dê às crianças contra a variante Ômicron não seja a mesma que ela dava contra a variante Delta em adultos, mas ainda assim é uma boa proteção. Um estudo recente da Universidade de Hong Kong mostrou que duas doses da Coronavac com uma terceira dose de reforço protegem muito bem contra a variante Ômicron. Vamos aguardar então a aprovação do Instituto Butantan para fecharmos o dia comemorando essa boa notícia. Tchau, até a próxima.